Arnaldo Outro jovem que brilha e hoje será titular É o Vitor Roque Titular do Atlético Paranaense Que estreia hoje na Libertadores, 18 anos Curioso que Talvez ele seja No futuro seja um jogador não tão bom Quanto o Ender Embora ele seja bom pra caramba Inclusive seleção de base, ele é um excelente jogador Eu não sei se pelo fato de ele não estar No Palmeiras, que tem muita atenção Ele não conviveu Com esse tipo de pressão E olha que ele joga a besta Diferente Já é o segundo clube dele no Brasil Jogou no Cruzeiro, foi contratado pelo Cruzeiro Já jogou mais tempo Jogou Brasileirão de Série A Duas edições Teve mais rodagem Na seleção de base Foi chamado pra seleção principal agora Ramonismo Jogou inclusive E é curioso Que o Atlético Também esteja lidando com o estadual Esse ano com o time titular Porque o Atlético Desencanava do time Do título estadual Tá divulgando a decisão com o Cascavel Mas no jogo da Libertadores Vitor Roque joga E Pabllo fica no banco Certo, Tironi? Isso Cada um, cada um Não é isso? Vitor Roque joga Pabllo fica no banco E pra enfrentar E pra enfrentar o Atlético Temos o Aliança Lima E a confirmação Há pouco da presença Do melhor jogador peruano De todos os tempos Christian Cueva Melhor de todos os tempos Melhor do que O Uribe O Guerreiro Por exemplo Muito melhor que o Guerreiro Muito melhor que o Guerreiro E vai se Isso tudo é ironia? Aí que tá Isso tudo é ironia? Não, não é um ironia Não, não é um ironia Sério? Sério A questão é a seguinte Diferentemente do Palmeiras Do Hendrick A chave do Atlético Ela é complicada Dá pra O Atlético não vai viajar Tanto como o Palmeiras Tem o confronto doméstico Com o Atlético Mineiro Mas a estreia é importante Porque é um grupo Que tem o Aliança O Atlético Mineiro E o Libertar O Atlético viu bem Como é que foi o Libertar Ano passado No confronto com a Libertadores Então é um grupo Meio sem dono E embora o Atlético Seja o cabeça de chave Ele pegou O pior adversário possível Vindo da pré-Libertadores Que é o Atlético Mineiro O chará dele Então essa chave é fogo, cara Então no meio Do campeonato paralense Vai todo mundo Começa o Victor Roque Mas vai o Pablo do banco Vai estar em todo time Então é uma estreia É uma semana Bem diferente Da semana do Palmeiras Em que o Atlético Paralense Não pode especular muito, não Tem que voltar De terras peruanas Mas com um mínimo empate Se perder já complica Se perder já complica Marília, o grupo do Inter Não é tão complicado Mas o futebol que o Inter está jogando Deja tudo meio nebuloso Que o Inter estreia hoje também Certo? Futebol do Inter É que é complicado Eu acho que a melhor notícia Que o Inter No dia do sorteio A gente conversou depois Na sequência Aqui Ou Não, acho que lá no Bom dia do Inter E eu falei que o Inter Que tinha sido algo Depois da eliminação Do Inter Na semifinal Do campeonato estadual E eu falei Que a melhor notícia Do Inter no ano Havia sido O sorteio Era o melhor sorteio Do tipo brasileiro O problema é o futebol Que o Inter está jogando é óbvio que todo mundo do pote 1, os times que não eram cabeças de chave, então Fluminense Corinthians pelo próprio Inter o melhor time a pegar, entre aspas um deles era o Nacional o Inter pegou, aí o Inter pegou o Metropolitano da Venezuela que é um time que está na zona de rebaixamento do glorioso campeonato venezuelano óbvio que jogar com o Independiente Medellín é uma viagem longa, o Inter é o time brasileiro que mais quilômetros vai percorrer nessa primeira fase de Libertadores somado ao jogo de Copa do Brasil no Nordeste que é na semana que vem e vai estrear contra o Fortaleza, então ele vai e volta no América do Sul um milhão de vezes é uma tabela complicada sim agora, o Inter queria trocar de grupo com o Fluminense quer trocar de grupo com o Corinthians não, acho que não então então tem que disputar o jogo e fazer valer aquilo que o Inter pareceu fazer no final do campeonato brasileiro o Inter fez um ótimo segundo turno e o que deu a ele um vice-campeonato sem nunca ameaçar o título do Palmeiras mas deu a ele um vice-campeonato que dava um gostinho de voltar para 2023 melhor do que o rival que vinha da Série B mas o rival veio da Série B chegou a final de novo e ainda contratou o Soares e ainda ganhou o Grenal então neste momento realmente a situação complicada do Inter ela é dele próprio é o Inter com ele mesmo se o Inter jogar o que jogou na eliminação contra o Caxias que jogou bem apesar da eliminação então o mapa de calor o número de finalização o desarme o Inter fez um bom jogo não o suficiente para ganhar do Caxias o que não deixa de ser um desastre mas se jogar daquele jeito passa nesse grupo acho que do que o Inter poderia querer na Libertadores ele conseguiu um grupo muito acessível do Caxias e aí e aí e aí Obrigado.